Oi, gente! Voltei e hoje vou falar de uma tendência muito forte que volta em 2019 e vai até 2020 ou mais, que é o Neon. Então acompanha as dicas agora. Por que o Neon volta? Não só no Brasil como fora. Temos um apelo pelos anos 80 e 90. Todo mundo ama essa época. É incrível isso. Já temos clipes com o tema de voltando para 1999. Já temos novela. Aqui no Brasil tem uma novela com o tema anos 80 e atual. Bom, eu vou ter que mencionar de novo a cor do ano, que eu já mencionei em um vídeo anterior. A cor do ano é o Living Coral. E o coral é um tom da paleta quente e tudo que é quente é vibrante, bem colorido. E é isso que o Neon traz, a fluorescência, o calor também. A cor do ano traz um conceito que é justamente de aquecer as pessoas nesse ano, no caso. A proposta é trazer o abraço, o calor humano. E por isso que as paletas de cores quentes estão aí para agregar nesse conceito. As passarelas já trazem, as grandes marcas que ditam moda no mundo, já confirmam essa proposta, trazendo o Neon, inclusive para a alta costura. Olha, nós temos aí o Valentino. O Valentino trouxe alta costura, gente, o que há de mais fino na moda. E, recentemente, a Semana de Alta Costura de Paris trouxe modelitos como esse daí, que trazem o Neon como uma forte tendência, que confirmam essa presença do flúor, da vibração, até nas peças de alta costura. Esse aí é o Valentino. Ele também trouxe uma calça. Olha só essa calça que ele trouxe, gente. Uma calça super, super flúor. Quem imaginaria que agora estaríamos assim, olha. Olha só essa calça nesse tom de laranja, de rosa. Enfim, uma mistura. Um coral, né? Coral. Temos também um mix. Um mix de flúors, né? Um mix de neons que o Margelá trouxe também para a passarela. Ele montou aí looks com muita cor, muita vibração. Misturou tudo aí, né? Jogou na passarela e ficou incrível também. E temos também, né? O recente desfile de primavera-verão, onde a Off-White trouxe o Neon com estampa de cobra. Misturou tudo. Olha só isso! E tem também... Olha a pochete de cobra, né? Imagina só se isso tudo não agrega no Carnaval, né? Brasil é isso, gente. Carnaval tá aí pra você ousar desse Neon. Porque não é todo mundo que consegue carregar o Neon no look. Mas no Carnaval não tem desculpa, né? Poxa, vamos ousar nessa tendência no Carnaval. E eu vou mostrar agora como você pode fazer isso no Carnaval. Primeiro item que eu vou mostrar foi um óculos desse, tá? Desse que tem uma pegadinha assim de transparência e tal com a cor vibrante. É tendência, tá? Pro Carnaval. Outra coisa que não pode faltar no Carnaval é o glitter, né? E esse glitter, o glitter com o tom Neon vai bombar esse ano, tá bom? Então, glitter Neon, gente. Glitter Neon. Tá aí, olha. Maquiagem Neon. Pode abusar da maquiagem Neon. Eu trouxe aqui também uma imagem aqui, quase uma fantasia, né? Porque teve o tema circense que a Dior trouxe para a passarela. E esse tema já induz você também a, de repente, montar sua fantasia inspirada no tema da Dior, que foi circo, né? Que foi arte circense. Outra tendência forte é a das viseiras, né? Então, viseira Neon, cara, vai ter muito. Porque é muito legal. Você pode, olha, bota o Neon que você tiver aí, tá? E aí você pode puxar aquele maior, né? Que você tinha lá guardado no seu guarda-roupa de 2009, né? Que em 2009, né? O fluorescente vibrou mesmo. E se você tiver guardado alguma coisa dessa época, pode botar para fora agora no Carnaval, que vai dar certo. Inclusive, essa coisa Neon, maquiagem Neon, também lembra muito a nossa querida MC Loma, né? Que foi uma das precursoras do ano passado. Quando ainda a passarela estava pensando em colocar o Neon, nossa querida MC Loma já estava lá com ele, né? Usando para a gente. E olha, esse ano pode continuar, Loma, continua. Vai atrás da tua peça de Carnaval Neon se você ainda não tiver uma aí no seu guarda-roupa. Porque é o que vai bombar. E pelo menos, se você não tiver coragem de usar o Neon no resto do ano, pelo menos no Carnaval, isso aí vai ser mais tranquilo, né? Sai vibrando na rua, sai com tudo e bom Carnaval para todo mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!